a pôr em causa o acordo para a tributação, não ceder. Aliás, eles podiam fazer o sistema de uma forma muito mais competitiva, que era fazer um regime territorial, isto é, que o rendimento que vem do exterior pura e simplesmente não é tributado e deixava de haver aqui conflitos porque há uma data de países com o regime territorial, nomeadamente a França, e aí ninguém pode pôr em causa o rendimento que vem para Portugal, porque não é tributado porque é do exterior.